Esse é um momento muito importante para a nossa cooperativa. Dia 26, nós realizaremos a Assembleia da Cooperativa, onde nós trataremos de assuntos importantes, como a prestação de contas, o balanço da cooperativa, a destinação dos resultados. É um momento significativo para o associado, porque ele vai poder sentir que realmente tem poder de voto, que ele vai poder sentir que realmente é o dono da cooperativa, pois ele vai votar e decidir nesses assuntos de interesse. E é um momento onde ele vai sentir que a cooperativa teve um bom resultado, então ele vai ver o quanto ele vai poder participar desse resultado. Por isso que a gente diz que o associado, quanto mais ele utiliza a cooperativa, mais ele participa do resultado. Um outro ponto importante, o ponto é que nós estaremos elegendo o novo Conselho de Administração da Secreta do Sul. Esse é um momento também que o associado vai ter a oportunidade, esse ano, de escolher quais são as pessoas que vão conduzir a cooperativa pelos próximos anos. Nós teremos duas chapas, a chapa branca e a chapa azul. Eu faço parte, Marco Túlio e eu, da chapa branca, para continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, principalmente aqui na cidade de Alta Araguaia, onde hoje nós temos uma agência aí conduzida por uma gestora da cidade, que é a Nájila. Então a gente tem tido uma aceitação muito importante, os associados satisfeitos, porque o nosso objetivo é realmente atender bem o associado e, consequentemente, a comunidade. E essa assembleia, ela será de forma virtual ou presencial? Essa assembleia, a apresentação dela será de forma digital. No dia 26, a partir das 9 horas da manhã, a apresentação dos assuntos, a pauta da assembleia será toda digital. E o associado vai poder votar digital das 9 às 11 da manhã e presencial das 11 às 13 horas lá no Rotary Club. A forma digital é só o associado entrar no site do Cicred, participar da assembleia, tem um caminho lá, clicar em participar da assembleia, digitar o seu CPF e o seu aplicativo, a senha do seu aplicativo Cicred. Então aqueles associados que não têm o aplicativo, eles terão que se dirigir até o Rotary para fazer a votação presencial. Lá terá a equipe do Cicred que vai orientá-lo, imprimir a cédula e ele fazer a sua votação, optando, escolhendo os assuntos, e lá ele vai poder optar pela chapa branca para conduzir a cooperativa nesses próximos 4 anos. E após o término da assembleia, quanto tempo para se divulgar o resultado final? Ah, olha, é bem rápido, porque é uma ferramenta digital, os votos serão computados, os digitais automaticamente, rapidamente serão computados. Há eleição presencial que demora um pouquinho, mas imediatamente às 13 horas, ao término da votação presencial, a comissão eleitoral tem as pessoas, os coordenadores que ajudarão e serão computados rapidamente esses votos aí e encaminhado também via eletronicamente para o sistema e serão computados. A gente acredita que no sábado mesmo, a tarde, nós teremos o resultado dessa eleição. Fica o espaço aí, então, Antônio Cala, para você conversar agora, nesse momento aí, com os associados, né, para que possam apoiar a sua chapa. Bacana, é isso aí, eu peço aqui aos associados de Alto Araguaia que prestem bastante atenção na chapa branca, vote chapa branca, porque nós, ao longo desse tempo, desenvolvemos um trabalho importantíssimo nessa região aqui, levando soluções para o associado e para a comunidade. A gente tem uma participação grande aqui na região com ações sociais e ambientais, principalmente o projeto Recuperando Nascentes, que nós já atuamos aqui nessa comunidade. Então, é importante que o associado vá, no dia 26, votar presencial ou digital e, logicamente, escolha chapa branca.